E olha, atenção, nós recebemos a informação agora de que um carro acabou capotando agora há pouco na L101 Sul. Deixa eu voltar ao vivo com a Maria Maciel, que vai trazer a informação, ela tá no local. Alguém ferido, Maria, o que é que aconteceu? Caramba, tem uma roda, um pneu aí atrás de você. O que é que aconteceu, Maria? Pois é, Wilson, por sorte, ninguém ficou gravemente ferido. Um carro que via sentido Maceió, olha, sobrou aqui na pista, bateu ali naquele alambrado ali que separa as pistas e acabou capotando bem aqui desse lado. Quem estava nesse carro era um casal, dois jovens que vinham para Maceió e acabaram sofrendo esse acidente. Por sorte, tinha essa proteção aqui no meio da rodovia, porque senão esse carro podia ter invadido a pista contrária. A gente vê que o impacto foi tão grande que até mesmo os airbags do carro foram acionados. Mas, por sorte, o rapaz teve um ferimento apenas no punho e a moça também saiu reclamando de dores na perna. Ela foi socorrida por uma equipe do SAMU e o rapaz foi levado para um hospital particular aqui de Maceió. O pai do rapaz, o motorista que estava nesse veículo, ele está aqui no local. É claro que ele não quer conversar com a gente, ainda está muito abalado, levou um susto danado quando o próprio filho ligou relatando o acidente. Mas, graças a Deus, nada mais grave, apenas danos materiais mesmo desse veículo que ficou bastante destruído. A gente viu ali o pneu, a roda do carro acabou soltando também e o carro veio parar aqui. Olha, ele ficou de ponta cabeça mesmo aqui na rodovia. Esse acidente aconteceu por volta das 11h30 da manhã. Segundo o que explicou o pai do motorista, nesse momento estava chovendo e ele vinha aqui, a gente é uma região, está vendo? É bem na curva mesmo. Ele, ao virar aqui, fazer essa curva, acabou sobrando, bateu ali naquela proteção e o carro capotou e veio parar aqui, bem do lado do acostamento. No momento, também, por sorte, não tinha nenhum outro veículo nesse lado da rodovia e o carro parou por aqui, o que evitou um acidente ainda maior. Então, agora, o pai do rapaz, do motorista, está aguardando aí a chegada do guincho, o seguro já foi acionado e é só lamentar mesmo pelos prejuízos materiais. Por sorte, os dois estão bem. Eu volto com você, Wilson. Muito bem, Maria. Praticamente, o acidente sozinho, não houve nenhum outro carro, não se sabe se ele foi trancado, enfim, mas um capotamento e uma pancada fortíssima, porque o carro está completamente destruído. Aquele outro pneu que nós vimos atrás da Maria, consequentemente, deve ter sido, talvez, alguém que colocou o pneu estepe com um farol para sinalizar os carros, porque ele está bem próximo de uma curva, para quem vai. O sentido é em direção de quem está vindo do litoral sul para Maceió. Os pneus estão bons, não sei se ele, talvez, tenha caído no ar com a planagem, perdeu o controle e acabou, então, causando esse acidente. Ainda bem que ele conseguiu falar com o pai, é apenas o susto, os danos materiais, e aí se recuperam e toca a vida para frente. Muito obrigado, Maria. Você volta daqui a pouco com mais informações. Aqui, assim, aconteceu, vai virar manchete aqui no Fenômeno Fica Alerta, tá bom? Aqui, assim, aconteceu, vai virar manchete aqui no Fenômeno Fica Alerta, tá bom? Obrigado. Obrigada.